A Assembleia Legislativa do Ceará prorrogou o ponto facultativo até o dia 26 de julho. Entretanto, como forma de avaliar um retorno gradual das atividades da Casa, nesta quinta-feira, dia 23, haverá uma sessão plenária presencial. Antes de marcar a data da sessão, o presidente da Assembleia, deputado José Sarto, se reuniu com secretários e autoridades da saúde para traçar as estratégias de segurança. Todos os corredores da Assembleia possuem sinalização, assim como os elevadores. Tótens com álcool em gel estão distribuídos pelos ambientes da Casa, além de cartazes da campanha de conscientização e o controle de acesso com aferição da temperatura. Estamos fazendo a vistoria de toda a instalação dos equipamentos de proteção individual, como as máscaras, as luvas, o que ele chama face shield, que é essa máscara para os servidores que entram em contato direto com o público. Nós estamos fazendo testes rápidos. Fizemos a re-sanitização, que é um processo de higienização mais aprofundado. E agora estamos terminando com a realização do teste biológico, que é aquele do SUAB, que vai se estender a todos os servidores, assessores, deputados e deputadas que voltarão na quinta-feira para a primeira sessão presencial e também virtual. Nós temos deputados que pertencem ao grupo de risco, temos deputados que têm comorbidades, e o deputado, se optar por ficar no seu gabinete, ele pode participar da sessão e ele pode, por exemplo, apartear um orador que está na tribuna pela internet. No dia da sessão, os deputados devem registrar presença e voto somente nos terminais eletrônicos correspondentes às suas bancadas e só será permitida a presença de um assessor parlamentar por deputado. Todos os profissionais de imprensa que vão estar presentes foram testados para a Covid-19. O acesso à Assembleia segue restrito a parlamentares, servidores, terceirizados e prestadores de serviço previamente autorizados. A sessão plenária faz parte da primeira fase da retomada gradual de atividades presenciais na Assembleia. Nas últimas semanas, servidores e deputados vêm sendo submetidos ao teste biológico RT-PCR. Hoje, foi a vez do presidente da Casa e do deputado Aldir Quimota. O parlamentar comentou como vencendo o trabalho de forma virtual durante a quarentena. Nós temos feito tanto o plenário virtual como as comissões virtuais. Tem votado, discutido, aprovado as mensagens, sobretudo com um diferencial. Nessa época de pandemia, houve também um diferencial no que diz respeito à aprovação e ao debate de projetos de leis de autoria dos deputados, o que é uma coisa boa para a casa, o que mostra que é possível fazer isso, mas agora, de forma cuidadosa, de forma que mostre à sociedade cearense que nós devemos obedecer à questão sanitária. Vamos retornar de forma experimental, por uma primeira vez. Se for necessário, nós ficaremos somente na modalidade virtual, mas é preciso que a Assembleia também haja de forma pedagógica, mostrando que é possível a retomada de uma boa parte das atividades atendendo e seguindo as recomendações sanitárias. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti